Fala pessoal, tudo bem? Patrícia Ângelo aqui. Nesse vídeo nós vamos falar novamente sobre Google Ads. No vídeo anterior eu falei sobre anúncios no Google, falei sobre as vantagens de você anunciar por lá e hoje eu vou falar sobre os cinco tipos de anúncios que você pode fazer dentro do Google Ads. No vídeo anterior eu falei sobre segmentação, falei sobre a importância de você anunciar no Google Ads e a gente não pode deixar de citar nesse vídeo a quantidade de buscas mensais que tem dentro do Google todos os meses. Gente, são mais de 100 bilhões de pesquisas mensais. Geralmente uma pessoa faz pesquisa no Google 14 vezes ao dia. Então por aí dá para você entender por que é importante você estar dentro do Google e porque você pode estar perdendo muito dinheiro não anunciando o seu produto ou o seu serviço por lá ou se você trabalha como afiliado anunciando um produto de terceiro por lá para ganhar sua comissão, tá certo? Então hoje nós vamos falar aqui quais são os cinco tipos de anúncios que você pode fazer dentro do Google e aí você vai entender por que que esses cinco tipos de anúncios servem para qualquer tipo de profissional, seja afiliado, infoprodutor, uma pessoa que tem o próprio produto, uma pessoa que oferece um serviço e etc, tá? Bom, e a primeira forma de anunciar no Google Ads é anunciar para rede de pesquisa. O que seria rede de pesquisa? É quando você segmenta o seu anúncio por palavra-chave. Só isso. Você não configura mais nada dentro desse anúncio. Claro que depois que esse anúncio estiver rodando e tal, você pode segmentar um pouquinho mais esse público por local, por dispositivo e etc. Eu falei sobre segmentação lá no outro vídeo para você. Então você pode estar fazendo esse anúncio, por exemplo, a pessoa pesquisa no Google lá. Como fazer bolo no pote? Aí você pode, se você tem um conteúdo, se você quer gerar mais visitantes no seu blog, se você trabalha com nicho de confeitaria e tal, você pode anunciar uma página ou um artigo lá do seu blog segmentando essas pessoas para essa palavra-chave, por exemplo, como fazer bolo num pote. Tá ok? Então anunciar para rede de pesquisa é importante porque você já está trabalhando com um público altamente segmentado. Pessoas que já estão procurando por aquele tipo de conteúdo. Bom, e a próxima forma de você criar anúncios é você trabalhar com anúncios de rede de display. E o que seria rede de display, Matrice? Rede de display é quando você anuncia com banners. Sabe aqueles blogs que a gente acessa que tem os banners na lateral, tem banner no rodapé? Então aquilo ali são anúncios do Google. E tem uma galera que usa isso para ganhar dinheiro com o Google Adsense, que é outra conversa, não é Google Ads, é diferente, tá? As duas coisas, elas estão interligadas, mas são coisas diferentes, tá bom? Formas diferentes de ganhar dinheiro. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Google Adsense, eu posso falar sobre isso em um outro vídeo. Mas você pode anunciar no Google com banners. Aí você faz banners do seu serviço, do seu produto e anuncia para rede de display. É uma outra forma de você anunciar dentro do Google Ads. E a terceira forma de você criar anúncios dentro do Google é você criar anúncios de remarketing. O que seria remarketing? Sabe quando você pesquisa por algum produto na internet? Por exemplo, você pesquisa por uma calça jeans cintura alta, tá? Um exemplo simples aqui. E aí você acessa alguma loja, algum conteúdo que tem essa calça, por exemplo, só que você não compra naquele momento. O que vai acontecer? Quando você acessar outros sites dentro do Google, você vai ver aquele anúncio ali dentro de outros sites. E isso pode acontecer no mesmo dia que você pesquisou por aquele produto ou pode acontecer alguns dias depois, semanas depois. Isso depende, tá? Depende da configuração que o anunciante fez lá dentro do anúncio de remarketing dele. Isso é um anúncio de remarketing, ou seja, é um anúncio que é mostrado para pessoas que já visitaram determinada página, determinado post ou determinado produto. Tá bom? Então, quando a gente anuncia para um público bem segmentado de remarketing, a gente consegue atingir pessoas que realmente têm intenção de comprar aquele produto. E às vezes, por um motivo ou outro, não compraram naquele dia. E você fazendo esse anúncio, você tem chances mais altas de estar vendendo para essas pessoas. Bom, a próxima forma de anúncio que eu vou citar nesse vídeo aqui serve mais para quem trabalha com produtos físicos, tá? Que é o Google Shopping. O Google Shopping é quando a gente faz uma pesquisa no Google e você pesquisa por um produto, por exemplo, uma televisão de 55 polegadas de uma marca, da sua marca preferida. E aí, aparece lá naquela, em cima de todos os sites, né, do restante dos sites, aparecem aquelas fotinhas com o nome da loja embaixo e o valor do produto. Aquilo ali é um anúncio feito através do Google Shopping. Isso é muito legal e muita gente utiliza isso porque o consumidor que está pesquisando por aquilo jamais ia imaginar que aquilo ali é um anúncio, tá? Então, isso gera muitos cliques e também gera muitas vendas. Então, se você trabalha com produtos físicos, você pode utilizar essa forma de anúncio para os produtos da sua loja. Bom, e a última forma e não menos importante é o YouTube. Se você tem um canal no YouTube e você precisa crescer o seu canal ou você precisa anunciar para a geração de leads ou anunciar para um produto como afiliado, como infoprodutor ou um serviço que você oferece, você pode utilizar os anúncios do YouTube. E tudo é feito dentro da plataforma Google Ads, tá? É muito simples de fazer. Se você não souber como fazer tudo isso que eu falei aqui para você, aqui na descrição eu estou deixando o link de um curso completo de marketing digital onde além de você aprender a montar a sua estrutura, lá tem um módulo completo sobre Google Ads. E também estou deixando aqui o link de uma lista de espera para um curso que vai abrir as vagas onde ele te ensina a trabalhar somente com tráfego pago no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube e etc, tá? Bom, então os links estão aqui embaixo. Se você quiser conhecer, é só clicar e acessar, tá joia? E ainda se falando de YouTube, o que acontece no YouTube? Existem dois tipos de anúncios no YouTube, que é o anúncios de Discovery, que a gente chama, que é quando você pesquisa por alguma coisa dentro do YouTube e geralmente aparece os primeiros videozinhos ali na primeira posição do YouTube escrito anúncio. Aquele lá é um vídeo, é um anúncio que a pessoa criou para o YouTube ou aparece na lateral também ali, quando você clica em algum vídeo aparece na lateral, o primeiro videozinho lá em cima pode ser um anúncio e existem os anúncios para streaming, que são aqueles anúncios chatos que quando a gente acessa um vídeo aqui no YouTube são os anúncios ali que você tem 5 segundos para pular esses anúncios. E aí existem vários modelos, né? Existem os anúncios puláveis, existem os anúncios onde a gente não pula, mas ele passa mais rápido do que 5 segundos e aí você tem várias opções para estar anunciando também o seu canal do YouTube, tá bom? Bom, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que você tenha curtido. Não deixa de deixar o seu like nesse vídeo para ajudar o canal a alcançar mais pessoas, ajudar essa informação a alcançar mais pessoas. E se você for novo por aqui e curtiu esse tipo de assunto e quer saber mais como empreender na internet, como trabalhar com marketing digital, já aproveita e se inscreve por aqui e ativa todas as notificações do sininho aí, tá bom? Bom, eu me despeço de você por aqui, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus